Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração, quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras, encharreias em meu coração, vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso nome, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Amém, vamos sentar, irmãos. Então nós estamos em cima daquilo que foi colocado para nós, assim, sobre a palavra, aquilo que veio em oração, nós estamos, veio só dois versículos, assim, da Bíblia para a gente pregar, no sentido, assim, da palavra, mas aí, claro, a gente rezando em cima, Deus lhe vai suscitando. Então nós vamos pegar agora a continuação daquela passagem que nós estávamos vendo na parte da manhã, Mateus capítulo 11, versículos 29. 28, 29 e 30, né, que é o mais especificamente foi assim, né, então nós vimos ali essa passagem, ela é aquela passagem que diz, vinda a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo e eu vos aliviarei, conforme já foi pregado na parte da manhã, aí tem essa parte que diz assim, tomai o meu jugo, versículo 29, tomai o meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração e acharei repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Então essa parte agora que nós vamos escutar falar vai ser mais sobre essa segunda frase aqui que tem, aliás, essa primeira frase que tem no versículo 29, que diz assim, tomai meu jugo sobre vós, sobre isso que vai ser o tema, então, dessa, desse ensino agora da tarde. Então a mãe já falava na parte da manhã, assim, que o que é o jugo, né, o jugo ele é um, algo que se colocava aqui sobre os ombros, né, que os escravos utilizavam, e que se colocava tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, se colocava alguma coisa para você carregar, né, então você andava com aquilo ali nas costas, né, fazendo força, a pessoa que era escravizada. E a questão do, e essa questão do jugo, então Jesus ele está falando, ou seja, está falando para aquelas pessoas, né, tomai o meu jugo. Quando ele fala ali no versículo 28, ele parece até uma contradição, né, quando Jesus diz assim, né, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, né, então Jesus diz, vinde vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Então Jesus ele diz assim, vocês que estão levando o seu fardo, vinde até mim, e eu aliviarei vocês. Mas o que que Jesus fala depois? Tomai o meu jugo. Qual é o jugo de Jesus? Que Jesus convida para nós, como servos, como cristãos a tomar, qual seria? Alguém arrisca? Não é difícil. Então o jugo que é o jugo de Cristo sobre nós é a cruz. Ok? Esse é o jugo que Jesus nos convida. Junto com a cruz vem o que? Vem toda aquela questão daquelas obras, obras de amor de Jesus, mas vem sobre a cruz. Por quê? Porque o jugo de Cristo, ele é diferente do jugo do mundo. Então você muitas vezes amar, você frear a língua, você ter práticas espirituais, muitas vezes isso aí para nós aqui na terra, nós que fomos atraídos, né, o ser humano que caiu por meio do pecado original, então isso é uma, para nós muitas vezes isso se torna pesado, se torna uma cruz. E é isso que Jesus Cristo diz também no Evangelho, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz todos os dias e me siga. Quando eu fui pesquisar isso aqui, meus irmãos, que eu fui preparar essa pregação, esse ensino, eu fui, eu sempre consulto o Catecismo da Igreja, o Catecismo da Igreja, ele é uma fonte maravilhosa. Aliás, para pregadores e para quem ensina, ministra ensino, o Catecismo, eu não trouxe hoje ele aqui, mas o Catecismo da Igreja Católica, ele é o livro de referência da nossa fé. Ele é aquele livro que, assim, se você tiver dúvida, consulta ele, sabe, se você tiver, por exemplo, for ministrar um ensino, se vazeie nele, por quê? Porque ele é a referência, ele é o nosso documento de referência. Quem diz isso é São João Paulo II, quando apresentou o Catecismo na carta inicial que tem no Catecismo, fala sobre isso, né, então esse livro é referência. E eu peguei um parágrafo do Catecismo, tinha marcado vários parágrafos, mas não iria conseguir passar os outros para vocês. Porque aqui nesse primeiro parágrafo que consultei, através, assim, da meditação, do estudo, Deus já foi colocando todo o caminho, todo o direcionamento desse ensino dessa tarde. Então, se alguém quiser anotar, até eu vou ditar a frase aqui, se alguém quiser, no livro, no Catecismo da Igreja Católica, né, aqui tem uma curiosidade, de vez em quando, então escreve lá, Catecismo, parágrafo 2015. O pessoal costuma abreviar Catecismo da Igreja Católica com CIC, mas não é uma abreviação correta, tá bom? Por que não é correta? Porque CIC é a abreviação do Código do Direito Canônico. Só que, ah, mas Código do Direito Canônico não devia ser CDC, é porque o documento é em latim, né, o original, então ele diz, né, é o Codex Iuris Canônicos, né, então é por isso que o CIC é do Código do Direito Canônico e não do Catecismo. Então, anota lá, Catecismo, parágrafo 2015. Abre aspas, vou pedir para vocês copiarem isso, tá bom? O caminho da perfeição Passa pela cruz Ponto Não existe santidade Sem renúncia E sem Combate espiritual Ponto O progresso espiritual Envolve Assese A-S-C-E S-E O progresso espiritual envolve Assese E-M-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O combate espiritual o progresso espiritual envolve a sese e mortificação pode estar perguntando, ué, mas o que tem a ver isso com tomar e meu julgo, é que o julgo de Cristo é cruz, e aqui está falando o caminho da perfeição passa pela cruz então aqui que nós fazemos essa ligação com o catecismo então veja, o caminho da perfeição meus irmãos, nós sabemos que ninguém vai para o céu sem ser santo, ninguém se quiserem anotar uma passagem aí, Hebreus 12, 14 Hebreus 12, 14 diz assim se quiserem conferir, eu não vou pegar aqui na Bíblia, mas se vocês quiserem conferir, ela diz assim é, buscai a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor nós sabemos que santidade o que é, gente? é caminho de perfeição ou seja, é a gente ser perfeito como Deus é perfeito é nós configurarmos a nossa vida a vida de Cristo é nós configurarmos a nossa vida a Deus, ou seja Deus é amor então eu tenho que crescer no amor na prática do amor na vivência do amor então esse caminho da perfeição ou seja o caminho da perfeição passa pela cruz ou seja o que é a cruz? a cruz pra nós basicamente é a questão do sofrimento ok? a cruz é o sofrimento nós sabemos disso eu fico muito preocupado dos nossos dias de hoje irmãos assim de vez em quando entra dentro da igreja muita ideia protestante e dentro dessas igrejas protestantes muitas vezes acontece assim que as pessoas e elas começam a ir na igreja pra quê? pra que Deus dê um jeito na vida dela pra que Deus ajeite a sua vida né? ah, então por que que tu é indo na igreja? tu é indo na igreja pra Deus dar uma ajeitada na minha vida porque tá tudo virado tudo esculhambado então eu vou na igreja pra isso até que bom né? que lembrou de Deus não é ruim isso mas nós vemos por exemplo nos cultos protestantes esses negócios assim muitas vezes principalmente na igreja universal do reino de Deus muitas vezes algumas coisas nesse sentido assim é ah venha para né? o culto da prosperidade né? ou seja você vai dar você vai dar o teu dízimo pra Deus e Deus vai te restituir um monte né? não sei de onde que tiraram isso né? ele realmente Deus ele nos dá mais do que o necessário quando a gente paga o dízimo essa é uma promessa de Deus é e se for o dízimo né? ainda quando é a questão do é tem muita é essa questão do dízimo tem muita muito debate hoje se seria os 10% ou não eu não vou entrar nessa questão mas assim se você pode pagar os 10% paga se você não pode dar uma oferta daquilo que você pode sabe? no dízimo não dá assim aquilo que é por exemplo se você pode quanto mais você pode doar pra igreja que não faça falta pra você você doe ajuda no no culto divino aqui né? porque a paróquia tem despesa né? enfim é por causa disso né gente? mas assim quando essas igrejas elas falam da questão do culto da prosperidade de você ter que acertar o dízimo e daí Deus vai te dar não sei quantas vezes mais é gente estão brincando com Deus isso aí é brincar com Deus Deus ele não é devedor de ninguém como que a pessoa Deus vai se vender por causa de dinheiro? né? essas pessoas estão estão com o entendimento tampado né? ou seja estão com a visão tampada porque isso é um absurdo falar algo assim então muitas vezes as pessoas elas entram hoje na igreja porque elas vêm na igreja muitas vezes pra resolver seus problemas financeiros as pessoas vêm muitas vezes na igreja pra é pra buscar uma cura e e Deus usa muitas vezes da cura pra trazer a pessoa de novo pra igreja né? por isso que realmente vêm né? mas e a gente geralmente diz assim Deus não cura todo mundo né? a gente sabe disso Deus não cura todo mundo Deus cura aquela pessoa que talvez aquele testemunho daquela pessoa sirva para trazer muita gente de volta pro caminho do reino dos céus mas as pessoas estão achando hoje né? que é por exemplo a pessoa coloca muitas vezes na na atrás da placa de carro da placa não dos vidros do carro alguma coisa né? o segredo do meu sucesso é Jesus desculpe né? mas pode ser que seja realmente Jesus mas eu acho que as pessoas que realmente buscam o senhor né? preferem mais o escondimento talvez do que ficar aparecendo é muitas vezes talvez geralmente o sucesso quando a pessoa se refere nesses negócios é o sucesso financeiro né? e muitas vezes talvez o sucesso financeiro de muita gente o segredo do sucesso financeiro de muita gente de vez em quando não é Jesus não de vez em quando é o roubo de vez em quando é o diabo tá bom? pode ser que seja o senhor mas tem que ser uma frase também muito bem dita muito bem analisada é então as pessoas estão indo na igreja buscar hoje só essas coisas gente só essas coisas nós vivemos num mundo muito materialista nós estamos vivendo num mundo paganizado as pessoas falam assim ah o Brasil é o maior país católico do mundo que tem o maior número de católicos é o maior país católico do mundo em números pelo menos das pessoas que se dizem católicas sim mas duvido que é o país que tem o maior número de pessoas que praticam o catolicismo eu não sei aqui na cidade de vocês mas lá em prudentópolis nas casas lotéricas tem que amarrar a caneta porque se não amarrar roubam onde é que é país católico isso gente? não é é pagão só não vive catolicismo então fala-se que é o maior país católico muitas vezes muitas pessoas que vêm na igreja muitas vezes vêm por causa de uma questão de tradição não por causa de uma questão de realmente querer ser santo viver a fé porque nós vemos infelizmente pessoas que vêm na igreja e desculpe a questão do julgamento nós vemos pessoas elas vêm muitas vezes para a igreja mas não vivem aquilo que a igreja prega aquilo que a igreja pede é aí que você vê a diferença e sabe por que eu me pergunto eu faço muitas vezes essa pergunta gente porque os santos eles desejavam o sofrimento olha a diferença nós temos por regra uma coisa mais ou menos assim é como o padre Paulo Ricardo diz você fuja da dor e busca o prazer fuja da dor e busca o prazer nós geralmente somos assim nós queremos um céu já nessa terra queremos passar uma vida assim bem cômoda nessa terra e muitas vezes não é isso meu irmão os santos desejavam o sofrimento padre Pio dizia assim em São Pio de Petreutina ele rezava assim para Deus Senhor manda o sofrimento para mim mas também me dá forças para suportá-lo olha que oração gente você tem coragem de fazer isso o que a gente reza geralmente né Senhor afasta de mim esse cálice e que não seja feita a tua vontade Senhor mas a minha vontade né a gente faz bem o contrário de Jesus muitas vezes a gente está pedindo as coisas boas para nós nós não queremos o sofrimento próprio padre Pio gente ele teve os estigmas por 50 anos perguntaram para ele uma vez se doía ele fala não passa um segundo sem que não doa 50 anos você transpassado por pregos doendo 50 anos e ele oferecendo isso né pela conversão dos pecadores pela salvação das almas uma vez foram fazer uma cirurgia no padre Pio que ele tinha um problema não sei se é um problema de coluna alguma coisa e daí ele falou assim para os médicos vocês podem fazer a cirurgia daí ele falou assim mas eu quero a cirurgia sem anestesia porque ele era proibido pela ele era proibido pela igreja de mostrar os seus estigmas e e os médicos falaram não mas isso é impossível né daí o padre Pio revela através de uma palavra de ciência mas eu sei o que está passando na sua cabeça na cabeça do médico falou assim para ele que você quer dar uma olhada né nas chagas e daí o médico confessou ele falou você não se preocupe com a dor o padre Pio falou para o médico a dor é uma velha conhecida minha né e aí eu entendo Santa Terezinha né quando Santa Terezinha disse assim que quando eu me olho e eu me comparo com um santo eu vejo que eu sou mais ou menos o tamanho de um grão de areia perto de um santo eles são uma montanha e eu sou um grão de areia muitas vezes a gente faz a comparação nossa espiritual errada gente a gente se compara com aquela pessoa que está tudo lascada no pecado né e não é com eles que nós temos que se comparar nós temos que se comparar com as pessoas certas que são os santos né se achamos muitas vezes muito católicos mas como será que eu estou com relação àquele meu santo de devoção porque os santos foram extraordinários gente foram extraordinários e deixaram o extraordinário de Deus viver neles aqui eu falei de Padre Pio gente mas teria vários outros santos que poderiam ser citados Santa Rita de Cássia né que depois que escutou uma pregação de São Boaventura sobre a paixão de Cristo ela foi diante do crucifixo e rezou para Jesus pedindo realmente que que ela queria sofrer um pouco daquilo que Jesus sofreu pela conversão dos pecadores e cai um espinho na coroa de Jesus a coroa de espinhos cai um espinho na testa dela e forma uma chaga né que essa chaga ela fica assim além de dolorida ela era uma chaga fétida ou seja exalava um cheiro muito ruim e esse cheiro ruim ficou com ela até o dia de sua morte ela foi afastada não afastada da congregação mas foi afastada fisicamente das outras freiras porque as outras freiras não aguentavam um cheiro então ela ficou numa cela à parte até para entregar comida entregava-se comida para ela com uma pá por debaixo da porta que tinha aquelas portas com não sei o nome daquelas passagens que tem debaixo da porta entregavam ali para ela ou seja oferecendo sofrimento pelo Senhor São João da Cruz gente fazia penitências penitências que para nós vamos dizer assim são extraordinárias São Francisco da Cis ficou 39 dias em jejum sem comer pão sem beber água e no 39º dia ele quebrou a penitência porque ele achou que ia ficar orgulhoso porque ia fazer um jejum igual o Senhor Jesus Cristo tinha feito em 40 dias e ele quebrou no 39º por humildade então muitas vezes gente o que nós vemos nós vemos que nós estamos vivenciando uma geração de servo muito fraco hoje de servo que não aguenta o repuxo de servo que tem muito aquela questão que nem diz os jovens por aí naquela geração mimimi que não dá para falar nada que você não dá para fazer uma correção para o outro que o outro se ofende e os santos os santos desejavam o sofrimento os santos quando eles eram no caso ofendidos pela causa do evangelho que falavam mal deles eles se alegravam porque falavam mal deles por causa de Jesus e tenha bem-aventurança a última bem-aventurança bem-aventurado sereis vós quando vos perseguirem e vos caluniarem por causa de meu nome porque será grande a vossa recompensa no céu meu irmão não tenha medo de sofrer por causa de Cristo ofereça teu sofrimento tuas dores por causa de Jesus ofereça pela conversão dos pecadores nossa senhora disse assim nós estamos nós trabalhamos na igreja meus irmãos por dois motivos assim claro tem mais porque o senhor nos chamou porque o senhor nos ama tem vários motivos mas tem dois motivos assim que dizem respeito a nós e as outras pessoas o primeiro motivo um dos primeiros qual é eu salvar minha alma Deus me chama na igreja para que eu chegue a salvação eu alcance a salvação e eu também ajude outras pessoas a chegarem a salvação esse é o objetivo e dentro da comunhão dos santos quando a gente reza oferece oração para as pessoas a gente também pode oferecer as nossas dores os nossos sofrimentos a gente pode oferecer aquela dor nas costas que não passa aquela dor de cabeça que não passa sabe oferecer tudo meus irmãos tudo a gente coloca o nosso sofrimento a gente coloca na cruz de Cristo né une esse pequeno sofrimento nosso nos méritos da redenção de Jesus pela conversão dos pecadores meu irmão um servo que já faz isso já está adiantado na vida espiritual agora o servo que sofre isso e que não faz essas coisas meus irmãos está precisando crescer está precisando evoluir na vida espiritual né e daí começa a reclamar das dores ai porque está doendo essa coisa e não sei o que lá né eu lembro ano passado assim só dando um exemplo para vocês eu lembro ano passado o nosso ministério de música nós tocamos o encontro de ocesão de formação em Guarapuava pra lá né Guarapuava é estou meio perdido no leste e sul norte e sul leste e oeste então nós tocamos o nosso ministério estava responsável de tocar o encontro de ocesão de formação e gente uns dois dias antes do encontro de ocesão de formação faleceu o pai do Olavo né o Olavo do nosso ministério e claro gente perdeu o pai imagina a situação e o Olavo foi servir junto porque estava escalado sem reclamar já não escutou uma reclamação dele né é ali que a gente conhece por exemplo uma pessoa né quando uma pessoa ela realmente ela se entrega pra Deus muito mais do que quando o Olavo prega foi a questão da atitude dela de testemunhar na fé então meus irmãos nós teremos sofrimentos nessa vida teremos o próprio Jesus falou tome sua cruz todo dia me siga meus irmãos nós teremos sofrimentos teremos sofrimentos mas o Senhor nos ajudará a levar a cruz o Senhor nos ajudará a levar a cruz né hoje inclusive nós saindo daqui depois que o Joel mostrou aquele áudio ali né que nós escutamos de manhã gente Deus permite na nossa vida o sofrimento de Santo Agostinho Deus não quer que nós soframos mas Deus permite pra nós o sofrimento em busca de um bem maior Deus visa um bem maior qual é o bem maior que existe para nós gente o bem maior que existe para nós é a salvação da alma não existe bem maior do que esse eu posso ficar pobre eu posso ficar doente né eu posso ficar um pé rapado eu posso ser apanhar todo dia gente se a minha alma estiverem na graça de Deus se eu estiver sem pecado um dia um dia eu estarei junto com Deus no céu e um dia eu vou voltar para esse corpo e nós vamos também porque nós falamos lá na oração do creio creio na ressurreição da carne Jesus foi o primeiro a primícia dos que morreram o primeiro que ressuscita mas nós vamos ressuscitar no dia do juízo né e que bom meus irmãos se nós estivermos né se nós tivermos alcançado a salvação que bom e outra coisa o que nós temos que renunciar então olha o texto do catecismo diz isso o caminho da perfeição passa pela cruz então comentei um pouquinho com vocês sobre a cruz outra coisa que diz não existe santidade o catecismo dizendo sem renúncia e sem combate espiritual meus irmãos eu vou direto no ponto uma coisa que está tirando muito tempo de nós servos e eu falo assim do tempo porque gente porque nós teremos que responder para Deus no dia do juízo por no dia do juízo os atos Padre Pio diz assim nós teremos que responder por cada minuto perdido o tempo Deus nos deu algo nessa vida que se chama tempo meu irmão aonde que você está gastando o teu tempo gente o diabo um tempo atrás a gente falava nós como servos pregadores nós falávamos que o demônio tem usado da televisão até a mãe falou hoje cedo também da questão da televisão das novelas e tal tudo isso esse negócio até deu uma caída no Ibope agora novela tudo isso continua aquelas revistas do demônio lá na Rede Globo e a questão da Rede Globo que a mãe falou eu tomei para mim uma palavra de Dom Celso que é agora bispo se não me engano de São José dos Pinhais que Dom Celso falou assim para não assistir a Rede Globo que nós católicos temos que boicotar a Rede Globo não assistir porque aquilo ligado na nossa casa é como que demônios entrando dentro da nossa casa Dom Celso falou e eu também para mim lá em casa não ligo até brigo com a minha esposa quando ela faz isso brigo assim no sentido ah está ligado nessa coisa vamos desligar então gente eu deixei para mim mas algo que o demônio tem usado hoje gente é um negócio chamado celular no celular você tem tudo no celular você tem TV você tem internet você tem Facebook você tem Instagram você tem é WhatsApp e tem um monte de coisa gente é um absurdo você vê pessoa na rua andando assim né com aquele negocião assim olha né já viram não sei como é que não é atropelado já inventaram em países gente em cidades grandes já inventaram sinaleiro no chão por causa de pedestre sabia o povo anda assim gente né e quantos quantas separações gente estão ocorrendo em matrimônios por causa do celular né e o e quanto tempo as pessoas perdem por causa do celular eu até um tempo atrás eu tinha Facebook não tenho mais claro o celular é ótimo gente tem coisa que a gente pode ver que é ótimo por exemplo eu afundo lá em casa eu vou dizer assim eu afundo as pregações do padre Paulo Ricardo escuto fico escutando direto o pai eu sei que gosta de escutar o padre José Augusto né eu escuto de vez em quando o padre Duarte é o professor Felipe Aquino gosto de escutar essas pessoas falando é porque principalmente o padre Paulo porque tem uma sabedoria divina maravilhosa aquele homem é então eu deixo lá o meu celularzinho ligado tenho até canal no Youtube tenho dois canais de evangelização no Youtube né se vocês quiserem ver inclusive vai passar essas pregações aqui a partir de de amanhã provavelmente né que está sendo gravado é no canal chamado Tesouro no Céu e tem um outro chamado Luz de Deus Tesouro no Céu Luz de Deus Tesouro no Céu é mais novo ele tem aí um meio ano mais ou menos está com quase 300 inscritos e o Luz de Deus ele tem uns 3 anos e meio e passou de 10 mil inscritos já graças a Deus sabe ou seja é pra gente se aparecer aqui não é pra levar a palavra de Deus né Deus quer que todos os homens se salvem chegue ao conhecimento da verdade então vamos levar vamos anunciar também nós podemos evangelizar pela internet podemos e se o senhor chama nós devemos fazer ok mas assim gente ele tem funções ótimas o celular mas também gente é perigoso a pessoa se perder eu falo assim eu tinha facebook eu me excluí do perfil do facebook confessando o meu pecado pra vocês porque porque eu gastava muito tempo começava a ver uma coisa ali ah que engraçado e daí ia e via e daí tem os assuntos relacionados uma vez eu me peguei gente é isso se chama vigilância né uma vez eu me peguei no facebook eu comecei a mexer e tinha passado uma hora e eu não tinha visto nada uma hora de tempo perdido pensei eu nunca mais entro nessa coisa não entro tinha que fazer outras coisas coisas do trabalho podia ter rezado podia ter lido a bíblia e o catecismo não fiz foi um tempo desperdiçado né então é tomar cuidado com isso gente porque muitas vezes o pessoal diz que não tem tempo de rezar mas minhas almas do céu manda mensagem até pro além lá do whatsapp né não sei como é que pode é manda mensagem pra todo mundo então toma cuidado gente é bom esses meios de comunicação é mas vigiai vigiai sobre vossa conduta diz o senhor gente e outra coisa também que nós temos que tomar muito cuidado são com os pecados mortais gente nós temos que abandonar de vez o pecado santa tereza de ávila ela dizia assim vale mais morrer cem vezes do que cometer um pecado venial não é nem mortal vale mais morrer cem vezes do que cometer um pecado venial ou seja gente veja como nós estamos muitas vezes o pecado mortal gente o pecado mortal ele é uma praga terrível porque um pecado mortal que eu cometa gente um pecado mortal não confessado eu tendo ciência ele não confessado eu me condeno ao inferno por causa dele por causa de um pecado mortal é sério isso gente foi por causa do pecado que Adão e Eva foram separados de Deus o pecado é essa coisa terrível gente que entrou no mundo que Deus não criou a doença e Deus não criou a morte e Deus não criou o inferno isso tudo veio por causa do pecado doença morte inferno entrou no mundo por causa do pecado você acha que tem coisa pior do que o pecado? uma pessoa quando ela vai no médico e o médico examina a pessoa e diz assim olhe você é só tomar um vamos dizer uma dipirona lá que é um remédio pra dor você toma uma dipirona a cada seis seis horas daqui uns três dias passa seis, seis não, oito em oito daqui uns três dias passa agora se você vai no médico e o médico diz pra você olhe você tem que fazer uma quimioterapia é diferente da dipirona né? que uma quimioterapia daí é tratamento de câncer gente olha ali o remédio pro pecado você acha que o pecado é coisa simples? custou a vida de Deus o pecado não é coisa simples meu irmão põe na tua cabeça não é coisa simples ah, eu vou fazer só um pecadinho aqui e depois eu confesso meu irmão cada pecadinho que você faz você deixa de crescer na graça e você dá um passo em direção ao precipício o pecado venial meus irmãos que são pecados leves ele não precisa confessar porque ele não nos separa de Deus mas se a gente comete muito pecado venial imagine que eu tenho aqui um vamos dizer assim uma bexiga vamos dizer assim uma bexiga aquele plástico da bexiga esticado tem uma gota de água no meio da bexiga pesa? agora tem tem 3 litros de água ali pesa? pesa né então o pecado venial meus irmãos também não brincar com o pecado e o pecado mortal muito mais o que é um pecado mortal? o pecado mortal é o seguinte o pecado mortal ele precisa ter 3 características para acontecer de acordo com o catecismo primeira delas precisa ser em matéria grave o que é matéria grave? vai contra os 10 mandamentos então vamos atingir direto os 10 mandamentos segundo a pessoa sabe que aquilo é pecado ela tem plena consciência e terceiro mesmo sabendo que é grave ela tendo conhecimento daquilo ela faz então com essas 3 condições comete-se um pecado mortal o pecado mortal gente destrói a caridade o pecado mortal ele nos elimina da presença divina não que nos elimina ele nos tira da presença de Deus um pecado mortal para ser confessado para ser perdoado ele precisa ser confessado confessado não tem não existe perdão de pecado mortal sem a confissão a não ser que a pessoa tenha uma contrissão sincera mas isso meus irmãos é uma coisa muito difícil de acontecer condição sincera é aquela contrissão que nem é de Pedro sabe que diz na Bíblia que ele chorou amargamente após ter negado o Senhor então meus irmãos o pecado é coisa séria a gente tem que abandonar o pecado a nossa comunhão é com Deus ah mas é tão bom fazer um pecadinho de vez em quando eu não discordo de você eu acho que é bom mesmo se não fosse bom as pessoas não fariam o que é ruim é a consequência do pecado e gente e nós como servos quando nós fazemos coisas boas isso se chama comunhão dos santos também quando nós fazemos coisas boas nós estamos ajudando a comunidade toda e quando nós fazemos coisas ruins nós estamos prejudicando a comunidade existe uma união espiritual entre todos os cristãos e quando o bem é feito a caridade cresce e quando o mal é feito o mal cresce então vigiemos sobre nossa conduta então meus irmãos uma pessoa que está em pecado mortal por exemplo uma pessoa que vive vamos dizer assim amasiada vive em pecado mortal uma pessoa que está amasiada por exemplo ela não pode nem comungar na missa se uma pessoa dessa que não pode nem comungar na missa chega a não comungar na eucaristia gente ela acha que vai entrar no reino dos céus se nem aqui ela pode comungar o corpo e sangue do senhor acha que depois que morrer vai poder desfrutar da bem-aventurança eterna não gente nós temos que tomar muito cuidado sobre a nossa vigilância pecado é aquilo que o padre jonas diz tem que ser rompido eu tenho que romper de vez com o pecado e assumir para a minha vida assumir para a minha vida que a partir de agora em diante eu não vou mais pecar e outras coisas meus irmãos então veja tudo isso gente você ter que renunciar você ter que passar pela cruz gente tudo isso é o que gente é o julgo que o senhor fala porque é muito mais fácil fazer as coisas contrárias então isso é uma renúncia é o julgo teve um santo que eu não me lembro o nome agora oh veja bem teve um santo que ele estava participando de uma conversa com os amigos e os amigos começaram ali a falar besteira e o que ele fez ele saiu correndo do meio daquela roda de conversa ele saiu correndo para não escutar o que estava sendo falado ali para não participar daquilo e ele encontrou com uma pessoa que falou para ele falou muito bem gostei da sua atitude você ter fugido daquelas conversas improdutivas que não levam a nada daí esse esse rapaz que é o santo hoje que eu não me recordo aqui o nome ele falou quem você é daí o a pessoa falou leia na minha testa e apareceu aqui na testa da pessoa escreveu Jesus Jesus apareceu para aquele santo e falou muito bem por você ter fugido do pecado é como diz São Paulo também aos coríntios lá na segunda carta aos coríntios mas companhias corrompem bons costumes temos que tomar cuidado com as nossas companhias gente temos que rezar por eles temos que amá-los ok mas temos que tomar cuidado para não fazer parte de coisas pecaminosas o que mais que diz aqui gente no catecismo não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual pessoal combate espiritual é outra coisa que nós temos que também tomar muito cuidado gente gente nós estamos em combate espiritual nós estamos em combate espiritual desde o tempo desde o tempo em que nós assumimos a nossa fé desde o desde o nosso nascimento da nossa concepção mas principalmente através do batismo a gente entrou nós estamos em combate espiritual meus irmãos e o que que nós combatemos no combate espiritual existem três coisas que são os inimigos da nossa fé que primeiro é o demônio e quando fala de demônio meus irmãos por favor né nada de ideia moderninha de achar que demônio não existe porque o demônio existe e nada de não super valorizar o diabo também porque o diabo gosta disso porque o diabo não tem o poder de Deus ele não chega nem perto do poder de Deus ele perto de Deus ele não é um nada mas o demônio existe a gente tem que saber que ele existe tem que saber que ele é nosso inimigo né então o primeiro inimigo que nós temos é o demônio o segundo inimigo que nós temos é o mundo né as coisas mundanas por aí e o terceiro inimigo que nós temos somos nós mesmo e eu vou falar uma coisa pra vocês santo Inácio de Loyola que foi o santo fundador dos padres jesuítas ao quadro nós temos hoje talvez o jesuíta mais conhecido da história que é né o santo padre Francisco ele diz assim santo Inácio de Loyola o pior inimigo da nossa santificação somos nós mesmos não é o diabo somos nós mesmos por que gente porque pelo pecado original a nossa carne ela nos puxa pra baixo nós temos algo em nós chamado concupiscência que é o desejo é o desejo da carne é o desejo dos olhos e é a soberba da vida né então por que que as pessoas se afundam veja a maior parte dos pecados são ligados a isso né o que que a gente vê hoje muito pecado que tem por aí são os pecados contra a sexualidade contra a castidade e nossa senhora em fátima disse que são os pecados que mais levam gente pro inferno e foi a mesma coisa que santo Agostinho falou lá no século 5 são os pecados que mais levam gente pro inferno então os pecados contra a castidade a gente vê por aí é a concupiscência né concupiscência da carne o desejo da carne é as pessoas que se entregam a bebida as pessoas que se entregam a comida é enfim esse tipo de coisa as pessoas que se entregam ao vício drogas aí a concupiscência dos olhos né o querer ver as coisas é olha os sites mais visitados da internet hoje gente são sites de pornografia concupiscência dos olhos né gente infelizmente tem essa festa aqui no Brasil que é o carnaval gente que fazem cometem abusos terríveis contra o Senhor né que nós temos que fazer orações de reparação para é para Deus e a soberba da vida a questão do orgulho né aquelas pessoas que sabem tudo vocês vejam gente no nosso dia a nossa a nossa sociedade do nosso tempo é uma sociedade que sinceramente dá medo da gente pensar aonde ela vai parar por que gente veja quanta gente hoje esses tempos teve numa escola lá em Prudentópolis uma mãe que tem uma menininha de três anos que ela falou assim a mãe eu não sei mais o que fazer com a minha filha vê se tem cabimento um negócio desse uma menina de três anos já está dominando a mulher não sabe o que fazer com a filha ou seja está criando-se gente uma geração de filhos desobedientes de filhos rebeldes que não tem limite e daí quando vão entrar esses quando virarem jovem que pela graça de Deus tomara que eles entrem para a igreja e sejam salvos mas eles vão ter que mudar muito as atitudes dele porque dentro da igreja nós precisamos de obediência dentro da igreja nós precisamos de obediência olha por exemplo tem uma recomendação nova agora da RCC Paraná que está pedindo por causa do coronavírus para que a gente não faça por exemplo a questão do abraço da paz de vez em quando a gente esquece a gente esquece de vez em quando de vez em quando a gente vai meio no automático vamos abraçar agora o padre hoje lembrou muito bem na hora do abraço da paz ali que ele falou mas veja gente eu vou dizer uma coisa para vocês eu não concordo muito com isso para falar a verdade para vocês estou sendo sincero eu não concordo eu para mim por exemplo a dengue a gente sabe que está matando mais no Brasil muito mais do que o corona o corona não matou ninguém no Brasil se não me engano ou já matou acho que matou um ou dois mas e a dengue a dengue é bem mais perigosa que o corona está certo que o corona se transmite muitas vezes tipo uma transmissão gripal uma coisa assim pelo que eu vi mas por exemplo eu não concordo mas gente eu obedeço ok porque a ordem veio de cima a ordem veio de cima então bem o meu coordenador da música do estado que é o Bruno é o Bruno se não me engano o Bruno ele deu essa recomendação ali evite o abraço a paz dos grupos de oração bem eu não concordo mas eu obedeço porque Deus não precisa de gente intelectual Deus precisa de gente obediente no movimento ocorreu uma vez com São Francisco de Assis isso gente São Francisco de Assis chegou um homem que se ouviu falar Francisco de Assis fez uma fama muito grande no início do seu apostolado e a pessoa chegou pra ele chegou pra ele e falou assim chegou assim pra Francisco e falou falou do cargo que ele tinha tal tudo isso e que ele tava se convertendo e São Francisco falou então tá bom e daí falou irmão vai lá no quintal e planta um repolho mas planta virado com as raízes pra cima e as folhas pra baixo ele meio não entendeu foi lá levou o repolho e olhou aquele repolho e falou mas que absurdo isso pegou e plantou o repolho certo os repolhos plantou certo e aí São Francisco veio depois e falou pra ele o repolho que eu pedi pra você plantar por que que tá assim ele falou não é porque assim é o jeito certo de se plantar São Francisco de Assis falou assim ó meu amigo aqui a gente precisa de gente que obedeça e não de plantador de repolho na igreja a gente é mais ou menos assim a gente não precisa de plantador de repolho na igreja a gente precisa de gente que obedece que tá junto que reconhece na autoridade do coordenador que reconhece na autoridade do padre uma autoridade divina porque falando pra vocês meus irmãos a RCC ela está ligada à igreja existe ela está ligada à igreja ela é um movimento eclesial conforme diz os papas ela tem acompanhamento de bispos junto gente ok então a gente tem que ter a questão da obediência olha eu sou coordenador de decanato eu não faço o que eu quero eu faço o que se pede claro tem que tomar algumas atitudes como coordenador de decanato mas pensa assim agora que ele está lá como coordenador vai mandar em tudo não vai mandar em tudo tem que obedecer gente obedecer vou combinar uma coisa com o Jovan tá bom então gente essa questão gente ou seja a gente tem que ter vigilância sobre a nossa conduta ok vigilância sobre a nossa conduta então sermos obedientes o que é ser obediente é eu lutar contra eu lutar comigo mesmo gente sabe eu tenho que lutar contra mim lutar contra os meus pecados por exemplo o pecado ele só é pecado quando eu consinto né pecado tem a questão de você sentir e consentir mas então quando você consente você comete um pecado por exemplo ah eu vou falar mal do próximo né veio aqui aquela coceirinha na língua de eu falar fazer uma fofoquinha aqui né mas a minha consciência me acusou não precisa você fazer isso e você faz você comete o pecado sabe então respira fundo né põe uma trava na língua mas não cometa o pecado ah eu vi o corpo de uma pessoa bonita né que estava andando na rua né tenho muito dó desse tipo de gente Padre Pio dizia que as carnes mais amostras são as que mais vão queimar no inferno tenho muito dó de pessoa que anda mostrando muito corpo é então passa uma pessoa bonita na rua você bateu o olho assim meio sem querer viu aquilo e virou a cara né ou seja não é pecado é pecado quando você bateu ali opa vamos olhar para o lado para ver como é que está né aí é pecado você consentiu com aquilo e é um pecado contra a benevolência gente por que é um pecado contra a benevolência mesmo sendo corpo de homem sendo corpo de mulher geralmente o que vem o sentimento que vem é de usar aquela pessoa e depois descartá-la esse tipo de pecado contra a benevolência é terrível isso então tomar muito cuidado gente com relação a nossa conduta é é como diz Jesus o espírito está preparado né mas a carne é fraca temos que saber os mandamentos também gente outra coisa que é importante né quando o jovem rico chegou para Jesus e disse para Jesus Senhor o que devo fazer para entrar na vida eterna e Jesus disse para ele observa os mandamentos se sabe os dez mandamentos de cor a fórmula catequética de Santo Agostinho amar a Deus sobre todas as coisas não tomar o seu santo nome em vão guardar é dias domingos e dias santos de preceito os três mandamentos com relação a amor a Deus primeira tábua da lei segunda tábua da lei mandamentos com relação ao próximo honrarás teu pai e tua mãe é não matar não pecar contra a castidade não furtar né não levantar falso testemunho não cobiçar a mulher do próximo não cobiçar as coisas alheias gente os dez mandamentos tem que saber nós somos cristãos nós queremos ir para o céu Jesus disse o que tem que fazer para ter a vida eterna cumpre os mandamentos mas daí nós não sabemos os mandamentos de cor temos que saber gente até para nós vivenciarmos isso no dia a dia né medita na lei do Senhor dia e noite tem as leis do Senhor diante de teus olhos é então é importante gente é importante a gente alimentar a nossa as nossas práticas espirituais isso tudo aqui nós estamos ainda no que gente no combate espiritual e talvez a característica mais importante gente combate espiritual o que que é gente é a questão da vida de oração ok eu tinha mais algumas coisas aqui preparadas gente é mas não vai dar tempo talvez de falar a vida de oração gente por que gente a oração gente para nós ela é o básico ela é o básico da nossa fé e quando a gente fala por exemplo da questão lá das pessoas ficarem muito tempo no whatsapp e tal tudo isso é porque perde tempo de rezar vai dormir muito tarde ficou vendo televisão até umas horas perdeu tempo de rezar podia ter ido dormir mais cedo e no outro dia de manhã ter acordado mais cedo para rezar né então são coisas assim gente são coisas pequenas da nossa vida que a gente pode fazer e que faz muita diferença eu gente eu não sou eu não sou assim especialista em falar das coisas para vocês mas eu tenho quase certeza em falar para vocês que pessoa que está na caminhada e sai fora é porque rezou pouco pessoa que estava na caminhada com Deus e saiu fora porque rezou pouco ou não rezava nada gente porque saco vazio não se sustenta saco vazio não se sustenta não adianta gente a oração veja Santo Afonso de Ligório gente Santo Afonso de Ligório é doutor da igreja são pouquíssimos santos que nós temos na igreja católica que são doutores que deixaram para nós escritos daquilo que a gente tem que seguir então Santo Afonso o que que ele o que que ele falou Santo Afonso ele disse assim num livro chamado A Oração ele escreveu Glórias de Maria que é maravilhoso mas nesse livro A Oração ele disse assim ó prestem atenção se quiserem anotar essa frase anota também porque essa daqui eu acho importantíssima gente que nós temos que procurar ter vida de oração oração pessoal diária 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 tá bom não adianta a gente vir num retiro que nem esse a gente falou assim ah tô participando esse retiro tá maravilhoso né e sair daqui vai dar pra ficar um mês sem rezar não adianta gente é que nem você tomar banho hoje ficou doze horas na piscina né churingando os dedos né e daí sai dali e fala eu vou ficar agora um mês sem tomar banho adianta não no terceiro dia você tá fedendo sabe gente a oração ela tem que ser diária é que é como as outras coisas por exemplo né quando você vai fazer as pessoas que fazem musculação eu não faço percebe-se né as pessoas que quando fazem musculação pra elas pegarem ganharem massa muscular ganharem músculo tal definição de corpo elas precisam ter o que que é gente é ter frequência né ou seja ela faz um tanto hoje e faz um tanto amanhã daí no outro dia vai fazendo gente vida de oração é assim tá bom claro adianta rezar bastante num dia claro se você no outro dia rezar também e daí no outro dia rezar também aí adianta agora faz oração tudo de uma vez e daí e depois abandona não tem ah participei de três missas esse domingo né tô com saldo positivo né então só vou voltar na missa daqui no quarto domingo cometeu dois pecados mortal se fizer isso ou seja faltou dois domingos seguidos na missa entende gente então a questão da oração ela é assim ou seja a gente tem que fazer ela todo dia e com qualidade com qualidade mas vai lá santo afonso dizia assim escreva a frase lá quem reza se salva vírgula quem não reza com certeza se perde ponto santo afonso quem reza se salva quem não reza com certeza se perde gente é um santo falando isso se você não reza com certeza você se perde padre pio dizia uma coisa parecida quem reza muito se salva quem reza pouco corre risco e quem não reza com certeza se perde padre pio falava a mesma coisa com outras palavras gente então coloca uma coisa na cabeça vida de oração nós precisamos ter vida de oração gente isso aqui é importante gente é essencial é por isso que no módulo básico lá da renovação tem uma etapa só sobre oração vida de oração porque gente porque se não tiver vida de oração nós caímos e aquilo que acho que eu falei aqui no começo tem gente que faz jejum de oração não precisa fazer jejum de oração porque Deus nos pede o jejum a mortificação para que a gente faça mas tem gente que faz jejum de oração fica dia sem rezar faz o contrário então meus irmãos temos que ter prática espiritual gente isso é combate espiritual e aqui gente na questão do combate espiritual envolve o que também